É, rapaziada, pelo menos terminei a noite feliz, tá? Filadélfia ganhou de Boston, partidaça do Embidão, peguei a reta final da partidaça do nosso Camarones Matador. Quem sabe aí já dá pra sonhar com esse título de NBA aí, Harden, Embid, Tobias, Max, hein? Vamos ver. Mas o Atlético não tô muito feliz com o Atlético não, cara. E eu quero deixar isso bem claro logo de início, eu não tô aqui pra comentar, analisar resultado. Se você quer minha opinião sobre o resultado do Atlético, eu dou desde o início. Chama merda o resultado, acho que vai atrapalhar a gente pra cacete um grupo extremamente disputado. Mas agora não tem muito o que fazer, ganhar as três partidas em casa e ver o que dá pra fazer contra a Galo e libertar fora. Acho que o campeonato do Atlético nessa primeira fase da Libertadores vai acabar passando muito por isso. Então, repito, a gente tá aqui pra analisar o jogo e no final a gente vai definir os cinco melhores jogadores da partida. A gente vai definir os cinco melhores jogadores da partida, a gente vai dizer quem a gente acredita que acabou se destacando. Eu vou já adiantar pra vocês. Não é muito difícil saber quem foram os cinco melhores jogadores da partida, não. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, que tem campeonato paranaense, tem libertadores, tem NBA, tem o que você quiser. Os melhores mercados, as melhores cotações. Lembrando que com o código 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO. Deixa o like, se inscreve no canal. Com esse QR Code você pode fazer uma contribuição só apontando a câmera do seu celular pra ele. E escolhendo quanto você vai ajudar o canal, esse produtor de conteúdo independente que vos fala. Então, aqui, separei alguns pontos pra gente analisar, pra gente trocar uma ideia, pra gente desabafar também, né? Já que é um resultado frustrante, eu acho que tem um lado de desabafo. E eu vou começar com um ponto que eu acho que foi fundamental pro resultado. Esses três primeiros pontos eu acho que foram fundamentais pro resultado. Primeiro, o time cansou. Eu já tinha feito um vídeo no final da semana passada, antes da final do campeonato paranaense, dizendo Cara, a gente vai pra uma estreia de libertadores, um jogo pegado, um jogo chato, lá no Peru. Viagem desgastante, é a viagem mais complicada que a gente tem nessa fase inicial de libertadores. É melhor poupar. É capaz da gente ganhar o jogo do Cascavel até poupando, porque a gente tem elenco pra isso. E não poupou. O Atlético jogou contra o Cascavel, uma partida dificílima, foi virar o jogo só no final. A gente ficou empolgado, a gente comemorou, tamo próximo do título. Vamos fazer tudo pra ser campeão paranaense, mas o time cansou. No jogo mais importante. O time cansou na Libertadores. O time, a partir dos 65 minutos, morreu completamente. E logo depois teve a expulsão, enfim. Confesso que eu nem lembro qual foi a minutagem da expulsão do Thiago Eliano. Vou dar uma pesquisada aqui, um segundo, rapaziada. Oi, botei a Atletique, sempre apareceu a Atletique. O Thiago Eliano foi expulso aos 78. Eu acho que era muito reflexo do cansaço, né? O Fernandinho perde uma bola, o time tem dificuldade de fazer a transição defensiva. O Thiago Eliano, que já tinha um cartão amarelo bobo, acabou fazendo a falta. Isso atrapalhou muita gente, mas o time cansou. O time não deveria ter jogado com a equipe titular em Cascavel. A gente vai ter um mês longo, a gente vai ter um mês cansativo. O Atlético, ele precisa dosar mais quem vai jogar no momento ideal, quem vai jogar no momento certo. Não adianta o Atlético ficar botando todo mundo em todos os jogos, que vai dar merda. Já deu contra a equipe do Aliança Lima. Espero que vire um aprendizado. Repito, eu não vejo o Atlético cometendo os mesmos erros muitas vezes. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Outro ponto que eu queria trazer. Eu vi muita gente falando, ah, mas o Torra mexeu mal, vai botar o bigode, vai botar o Romo, vai botar sei lá quem, vai botar sei lá quem. Faltaram pontos. Faltaram pontos na reserva. Coelho e o Canobio correram ali 60, 70 minutos. Quando a gente precisava mudar, a gente olhou pro banco, a gente tinha o William e a gente tinha o Romo. Se isso não é o suficiente pra você, fica ainda mais claro, repito, que a gente tem um elenco curto em algumas posições. E eu já fiz vídeo falando sobre isso em vários momentos. A gente precisa de ponta, a gente precisa de meia, a gente precisa de volante. Fernandinho, ele é um jogador que ele não aguenta, em cinco dias, uma final de campeonato, uma viagem internacional e um jogo de libertadores. E você não ter ninguém confiável pra substituir o Fernandinho, com as características do Fernandinho, preocupa ainda mais. O Fernandinho, ele pode ter a condição física, mas ele naturalmente vai estar cansado. Então, assim, eu acho que o Torra hoje, ele olha pro banco, ele não tem substituto do Fernandinho. Eu acho que o Torra, ele olha pro banco, ele ainda tem carência em algumas posições. Tiago Andrade vai chegar, vai ajudar. Eu não vi nenhuma grande tragédia, nem na entrada do Romulo, nem na entrada do Bigode, tá? Ah, mas não eram os caras que entrariam pra mudar o jogo. Cara, se a gente tivesse todo mundo ali, os onze, talvez poderiam ajudar mais. Mas concordo que a gente ainda precisa de mais alternativas no setor ofensivo. Tiago Andrade, a disposição, vai ajudar bastante. Mas, eu acho que faltou. Eu vou ser bem sincero com você e com vocês que eu acho que faltou. Eu acho que a gente perdeu muitos gols, cara. Sendo bem sincero assim, eu acho que a gente perdeu muitos gols. Eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de capricho no primeiro tempo, a gente teria matado a Lenza Lima logo e o segundo tempo seria um segundo tempo de controle. Talvez tenha sido esse desenho que o Atlético tenha imaginado. E, assim, o Atlético deveria ter caprichado um pouco mais nas finalizações. O Atlético deveria ter acertado um pouco mais nas finalizações. E, assim, erros claros, como foi o erro do Coelho, mas o Vitor Roque também errou uma finalização clara. O Eric também errou uma finalização clara. Mas, talvez, a mais chamativa realmente tenha sido do Coelho. E isso fez falta. Eu acho que é um ponto que tá sendo bem claro, bem nítido, assim, pra gente. É um Atlético que, nos principais jogos da temporada, não conseguiu fazer a quantidade de gols suficientes pra ganhar jogos. Contra o Coritiba não conseguiu. Contra o Alianza não conseguiu. Teve dificuldade contra Maringá e Cascaviel. É um time que cria. E é um time que encontra soluções. Mas é um time que ainda tem muita dificuldade pra botar a bolinha dentro do gol. Eu acho que esses detalhes eles não podem passar, sabe? Então, mais um ponto pra gente trazer aqui. Até agora eu só critiquei, né, véi? Mas tem elogios também, cara. Dois elogios, assim. Tanto elogios individuais quanto elogios coletivos. Gostei bastante do jogo de muita gente, véi. Assim, eu sei que eu vou fazer o Top 5 depois. Eu sei que eu vou fazer uma análise com vocês individual dos melhores. Mas, cara, basicamente, assim, não gostei do jogo do Pedrinho, não gostei do jogo do Kelvin, não gostei do jogo do Zé Ivaldo. De resto, cara, acho que todo mundo merece um elogio em algum momento. Acho que individualmente a gente fez uma partida consistente em vários momentos. Depois dos 65 minutos ficou difícil. Vou ser bem sincero com vocês. Mas, eu gostei da entrada do Matheus Felipe, eu gostei da entrada do Pablo, eu gostei da entrada do Alex. Acho que foram os jogadores que entraram no nível de competitividade bom. Eu gostei da entrada do Willian, ajudou, foi voluntarioso pra cacete, o Romulo também. Mas, se você pegar, cara, foi um jogo bom do Terans. Terans vinha realmente sumido nas últimas partidas. Criou bem, construiu bem, gerou oportunidades. Botou Eric na cara do gol, botou Roque na cara do gol. Acho que esse é um ponto importante. O Roque jogou muito bem. O Fernandinho, enquanto teve fôlego, jogou muito bem. Partida maravilhosa do Eric. Partida muito boa do Canobio. Partida muito boa, enfim, de vários jogadores ali. O Coelho, acho que foi um cara que oscilou. Acho que foi uma boa alternativa ali de escape no lado esquerdo no primeiro tempo. No segundo tempo caiu. Acho que a estratégia do Atlético de jogar com pontas funcionou bastante no primeiro tempo. Foi um Atlético saindo com facilidade, tendo essa transição ofensiva, né? Quer sair da fase defensiva pra chegar na fase ofensiva com qualidade e usando bastante os pontas. O Canobio pressionou, incomodou, finalizou. Criou oportunidades aos seus companheiros. Mas eu acho que a gente precisa falar da falta de produção de gols dos nossos pontas. A gente precisa ver Canobio e Coelho sendo mais decisivos em jogos importantes. Eu acho que o Atlético, ele tentou ir muito baseado no que o Alianza Lima fez no final de semana. A partir do momento que o Alianza Lima entrou com mais gente no meio campo, eles tinham até uma superioridade interessante ali no meio campo. Que o Turro, ele tentou equilibrar com a entrada do Alex Santana, pra dar uma compactação maior. Mas eu acho que o Atlético, ele vai ter esse desafio. Jogar com dois pontas ou jogar com dois meias, sabe? E eu vou te falar que ultimamente eu tenho curtido muitos times que jogam com mais gente no meio campo. E os pontas do Atlético não vêm se justificando, apesar de bons momentos ao longo do jogo. São jogadores que colaboram de alguma maneira, mas poderiam colaborar mais. Na defesa, eu acho que a gente teve as piores atuações, até o mérito da gente sair com o Clichite. O Alianza produziu pouco, né? É um time ruim, né, velho? Assim, acho que não tem muito pra onde ir. O Alianza é um time ruim, o Alianza é um time que tem ali muitas limitações, então não produziu muito. Mas repito, partida muito ruim do Kelvin e do Pedrinho. Pedrinho já é uma novidade, mas o Kelvin irreconhecível. Foi um dos caras que perdeu a bola ali pra transição e a expulsão do Thiago Heleno. Quem tava se salvando ali era o Thiago Heleno, já tinha evitado um gol, tava muito bem no jogo. Só que acabou sendo expulso, né? Então, nossa avaliação, ela acaba sendo negativa. E o Zé Ivaldo também, em muitos momentos, dando mole, fazendo ali, cara, jogadas ruins, sendo facilmente superado pelo Sabag, que é o centro-avantão dos caras. E pra terminar, velho, assim, eu vi muitas críticas ao tour, eu já fiz elogios. Acho que o time se encontrou bem, acho que coletivamente o Atlético se comportou bem, se compactou, variou bem, de um 4-1-4-1 pra um 4-4-2 defensivo. Utilizou bastante os lados, dobradinha, os jogadores se encontraram. É, óbvio que também tiveram uns momentos ruins, onde, a partir dos 65 minutos ali, a gente teve, assim, a gente perdeu completamente o controle do jogo, podemos dizer assim. O jogo ficou dos caras, a gente não conseguia recuperar a bola. Os caras tinham posses longas, não assustavam, mas ficavam muito tempo com a bola. Mas, eu acho que o Turra, dentro do que ele podia e todo o receio de uma estreia e tal, eu vou defender o Paulo Turra, assim. Ah, Thiago, poderia ter sido melhor. Eu acho que o grande erro do Turra foi ter entrado com o time titular contra o Cascavel. Pra terminar, o nosso top 5, né, nosso querido top 5. Lembrando de apostar na KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. E a gente tem alguns nomes aqui pra destacar no top 5. Em quinto, Terence. Bom jogo do Terence, criando oportunidades, ajudando a equipe ali na construção de jogadas. Em quarto, Fernandinho. Enquanto teve fôlego, ele e o Eric dominaram o meio campo. A gente teve um momento muito bom ali no segundo tempo. É, os 15 minutos iniciais. Mas, cara, Eric e Fernandinho recuperavam bola rápido, aceleravam o jogo. Essa dupla de volantes, ela é muito especial. Mas a gente precisa de um Fernandinho um pouco mais descansado. Em terceiro, Roque, infelizmente, não fez gol. Mas acho que fez um bom jogo. Em segundo, Canobi. Gostei muito do jogo do Canobi, cara. Extremamente competitivo. Produzindo perigos de gol. Finalizando, botando companheiro na cara do gol. Participando de jogadas. Gostei muito do Canobi. E o primeiro, acho que fala muito dessa sequência que o Atlético vem vivendo. Eric, jogou tudo e mais um pouco. Acho que vem sendo um dos grandes destaques desses últimos jogos do Atlético. E eu já falei que é um Eric que sai de um coadjuvante para virar um grande líder. Talvez o jogador que venha mais contribuindo nesse sentido de crescimento na equipe do Atlético. Então, resultado extremamente frustrante. Preocupado para a sequência dessa fase de grupos da Libertadores. Mas eu acho que tem pontos positivos. Mas, diretoria, precisamos de reforços. Que, cara, assim, achei um erro muito grande essa entrada com o time titular contra o Cascavel. O bom da gente ter o nosso trabalho gravado. Que o vídeo que eu falei semana passada está lá. Forte abraço. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Tchau. Tchau.